Oi gente, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo e hoje vou estar ensinando para vocês essa linda estrela de Natal feita em EVA, super fácil de fazer gente. Para fazer essa estrela nós vamos precisar de 5 tiras de EVA com a medida de 12 por 2, tá? 5 tiras. E aí nós vamos fazer assim, ó. Você vai pegar sua tirinha, vai fazer isso aqui, ó. Vai dobrar assim no meio. Depois que você dobrou no meio, você faz isso, ó. Gente, super tranquilinho de fazer, ó. Vai unir aqui as pontinhas e vai passar sua colinha aqui. Eu uso a cola quente, tá? Se você não quiser usar a cola quente, pode usar aquela cola instantânea. Vai fazer isso aqui, ó. Olha, super facinho, gente. Agora, depois de fazer isso, nós vamos estar cortando essas pontinhas aqui. Aí você passa um pouquinho mais de cola aqui, ó, tá? Para já deixar bem coladinha aqui, ó. Pode passar assim, para ficar certinho. Aí vamos tirar essa pontinha aqui, ó. Ó. Vira. Tira essa pontinha aqui. Fica bem certinho, tá? E aí ficou assim, ó. Aí eu já tenho as outras aqui prontas. Minha agora é super fácil. Você vai passar a colinha aqui do lado. Tenta não passar muita cola, tá, gente? Eu nunca consigo. Ó. Para não sujar. Essa parte aqui vai ser a parte da frente da minha estrela, tá? Então, só você unindo assim, ó. Segurando, né, para colar bem. Eu estou com medo de passar muita cola, porque eu não gosto que fique aparecendo a cola aqui na frente. Sujinho, né? Fica feio o trabalho. Ó. Eu passo com um pouquinho de cuidado só para não sujar. Vamos sujar. Deixa eu passar mais um pouquinho aqui. Passei pouco demais. Super facinho, né, gente? Fica muito bonitinho. Você pode usar para decorar a sua casa, decorar a sua árvore. Uma decoração super facinha de fazer. O único problema aqui é na hora de você estar colando mesmo para não deixar sujar a sua estrela. Olha, segura bem. E já está prontinha. Passar mais um pouquinho de cola aqui. Que eu não colando e subindo aqui essa pontinha, tá vendo? E o EVA com gris, eu sempre falo para vocês, tá? Vocês passam e seguram um pouquinho para grudar. Pronto. Aí, aqui, eu vou estar usando essa pedrinha aqui, ó. Você pode colocar uma pérola ou um círculo mesmo de EVA, tá? Cortar uma bolinha e colocar. Como eu tenho essas pedrinhas aqui brilhosinhas, fechei lá minhas coisas. Falei, ah, que legal que eu estou usando. Gente, depois que fica alguma sujeirinha, você vem com o palitinho de churrasco, com a pontinha, e vai tirando para ficar bem limpinho o seu trabalho, tá? O resultado é esse. Eu achei que ficou linda essas estrelas. Olha isso, gente. Facinho de fazer, né? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Beijos para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.